Uia! Eu tenho que sentir sua aproximação! Problema seu! Toma! Vai comendo, mano, 18k! Ô, macho, doido que fosse o Denz, aquele cachorro, véi! Vem cá, cachorro, de sorte, meu irmão! Tô muito azarado pra pegar um na faquinha, mano! Vem cá! Tá! Vou cortar sua maldita cabeça! Vamos ver se funciona! Cutruco! Vai comendo, Goku! Segura essa, seu cachorro! Seu bandido! Deixa eu dar, mas não te pega aí, mano! Põe o malo ali! Vai levar! Amanhã vamos ver se você vai ter chance de correr! Corre não, cachorro! Pula pra cima! Cadê ele? Cadê ele? Tá por aqui! Vem, bandido! Vem, bandido! Vem, vem, vem! Vem! Não, véi! Putz! Putz! Eita, cachorro de sorte, mano! Pegou o nego de bobeira, hein, Goku! Vai levar, exceto! Valeu, mano! As costas aí, mano! As costas aí! Deixa comigo, deixa comigo! Vem cá, cachorro! Vem cá, cachorro! Toma! Não é seu dia de sorte! Agora vai morrer! Toma, exceto! Não, véi! Seus erruelas, desgraçados! Não, véi! Que putaria foi essa daí, Dudu? Isso! Dá, te peguei, cachorro! Tu vai levar, viu? Mano, deixa comigo! Tem três malos aqui! Esse aqui vai ser meu! Opa! Tem um malo aqui! Vem, setanda! Vem, vem! Vem! Continue esperando! Vem, cutuco! Vai comendo, Rodrigo! Não! Pô, cara! De novo, cara! Pô, desgraçado! Tá me seguindo, é infeliz! Vai levar, viu, Dudu! Opa! Vou me tocar aqui! Vem cá, pé duro! Passa aqui que tu vai comer pitomba! Vixe, vem! É dois ou é três? Vem, cachorro! Anda, cutuco! Vai comendo esse que... Ah! Não, véi! Vai tomar no teu rabo, cara! Você quer me ferrar? Pô, Black Yakuza! Não desfile, cachorro! Tu tá querendo, tu tá querendo me desmoralizar, né, inceto? Ó o cachorro ali, ela erra mesmo pro pé! Ó o bandido de sorte! Vem, cachorro! Cuidado que tá embaçado aí, mano! Tem mala aqui! Tem mala aqui! Vem, cachorro! Vai levar! Meu Deus do céu! Vem, vem! Não, não, véi! É, é... Eu tô de saco cheio! Vai pra lá, macho! Esse cachorro tá com GPS do meu pescoço! Responde, eu vou! Esse cachorro aparece, mano! Esse cachorro aqui! Vem cá, inceto! Quem é esse piserável aqui? Parece que é o pobre do Rodrigo, mano! Se parar, vai morrer, cachorro! Se morrer, ele vai pegar o cara! Vem cá! Eu tenho que sentir sua aproximação! Problema seu! Toma! Vai comendo Rodrigo! O que é isso, Goku? Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo! Não, mano! Cês tão de sacanagem comigo, véi! Não tem condições não! Eu não posso pegar alguém na faquinha que vem um cachorro e me pega! Tinha aqui, mano! Eu tô só apanhando aqui, véi! Me ajuda aí, parceiro! Opa! Tem mala aqui, ó! Vem cá, inceto! Vai comendo Black Yakuza! Vem cá, cachorro! Enchema o rabão dele de tiro! Vai comendo STK! Cês tão de sacanagem! Não, mano! Tá difícil, viu, mano! Muita gente contra o povo do Galeano sozinho, véi! É aquele cachorro do dentro! Pegou na faquinha, mano! É osso! É que eu tô lascado! Eu vou invadir essa fumaceira aqui! Vem cá, bandido! Vem cá! Toma! Com o truco! Vai comendo Rodrigo! Pobre aí do Rodrigo! Acho que é a segunda ou é a terceira, viu? Cuidado aí! Manda do carro! Uia! Se fosse o Dudu! Vem cá, cachorro! Eu tenho que sentir sua aproximação! Problema seu! Tu truco! Vai comendo! Chapada do mato! Segura essa, meu parceiro! Aqui dá pra me dar o t-bag de boa, hein! Eu vi que não tem nem um inseto aqui! Uia! Vai morrer! Fica quietinho aí, cachorro! Fica quietinho aí, cachorro! Fica quietinho aí! Fica quietinho aí! Que covardia, Denis! Vimos bem na tua cara! Temos seu nome! Hoje você ganhou! Mas amanhã é outro dia! Ô, cachorro! Tu vai me pagar, viu? Sexta-feira tu vai me pagar! Eita, mano! Bora, mano! Bora, mano! Dá tempo ainda! Opa! Vem cá, marginal! Vem cá! Não! Vem! Vem! Toma! CPF cancelado! Com sucesso! Vai comendo, Denis Chato! Você é o cachorro! Quem foi que disse que tinha que esperar até sexta-feira, hein, mano! Porra! Pelo amor de... Logo foi hoje! Poxa, pá do mato! Deixa eu dar o t-bag aí em paz aí, mano! Tá aí, cachorro! Bem feito! Vai, cachorro! Atira! Toma! Aí é! Segura aí pra tu, ó! Pegar esse cachorro lá em cima, ó, mano! O negócio que ele vai tá só esperando aí, mano! Ih, que tá de bobeira! Vem cá, menino! Vou cortar sua maldita cabeça! Vamos ver se funciona! O truco! Vai comendo, Rodrigo! Seu cachorro! Segura aí pra você, meu parceiro, hein! Tá aí, menino! Tá com muita... Ruia! Vem pra morrer, cachorro! O que é isso, moleque? Rei do novo tira aí, véi! Já vem atrás de mim, tô a ser aí! Ih, cachorro! Vem, 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 vem! Agora você já era seu velho maldito! E nunca mais ouse renascer! Vai comendo, Black Yakuza! Segura essa daí, seu cachorro! Pula agora pra tu ver! Mas também eu fiquei... Ui, esse aqui vai rodar na faquinha! Uh, carapa! O Black Yakuza não é! Eu acabei de matar ele! Será esse cachorro aí, mano? Vai rodar! Fica quietinho aí, Sérgio! Fica quietinho aí! Para, para, para aí! Você vem com a roupa! Vem! Vem cá, cachorro! Eu tenho que sentir sua aproximação! Problema seu! Com o truco! Black Man, Rodrigo! Seu freguês! Meu filho! Vai se aquietar! A próxima vez joga no meu time, viu! Pra você parar pra sair pra dar vergonha! Vem, véi! Eu tô... Tô tentando que voltar! Opa! Pô, garapa! Vem cá, cachorro! Pô! Pô! Olha aí, mano! Eita, meu irmão! Cê é garo negro! Cê é garo negro! Cê é garo negro! Cê é garo negro! Vamos lá, galera! Não mexe! Acabamos de perder a porra da liderança! Não olha pra trás não, cachorro! Não olha pra trás não, cachorro! Quem é o povo do Rodrigo? Ele vai de novo! Eita! Apareceu! Se meta não! Vem cá! Vem cá! Vem cá, cachorro! Vou cortar sua maldita cabeça! Cê é novo, cara! Ah! 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 Com o truco! Não é que era o povo do Rodrigo mesmo, Julato! Eu ia dar o teback desse cachorro aí, mano! Bora, mano! Cadê, mano? Cadê do maluco? Opa! Vai comendo, Julato! Segura sendo aí, meu parceiro! Tem mais mal aí, mano! Tem mais mal aí, mano! Quebra aí, quebra aí, quebra aí! Vai comendo, Jotinha! Se liguei, mano! Se liguei, mano! Se liguei, mano! Se liguei, mano! Não, véi! Ó o cachorro, mano! Tirou o dedo, mano! Vai levar mais um, ouviu, inseto! Eu vou te vingar, mano! Vem cá, cachorro! 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 Pro truco! O quê? Cê é o bichão mesmo, hein, doido! O que foi isso aí, mano? Eu já tinha encaixado a faquinha e tudo, véi! Vem cá, cachorro! Não é seu dia de sorte! Agora vai morrer! Toma! Quem foi? Vai comendo, cachorro! Vai aqueles erruelas que me pegou na faquinha ali, hein! Descontei, hein, mano! Descontei, hein! Me ajuda aí, mano! Cobre aí, cobre aí, cobre aí! Segura! Não vai assim com tudo, não, que tu vai cair, véi! Segura aqui! Porra, pelo amor de... Mano, até os caras aleatórios estão me pegando na faquinha, viu? Tô desmoralizado mesmo, viu, véi! A gente vai morrer, hein! E aí, galera! Deixa o like! Tamo junto! E é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!